Música Galera, estou aqui ao lado da lenda, 60 anos de estrada, 60 anos de profissão como berranteiro, o famoso Oswaldinho Berranteiro. Vamos começar aqui a festa do P1 de Ituriúba, ao toque, ao som do berrante dessa fera, Oswaldinho Berranteiro. Abre o programa pra nós aí, Oswaldinho Berranteiro. A fera, Oswaldinho Berranteiro, diretamente de Ituriúba 2018, pra vocês amantes e apaixonados do rodeio brasileiro. Se mulher fosse dinheiro, eu vivia pedindo esmola. Se chovesse mulher, eu arrancava o telhado fora. A morena me deixou, a loira foi embora. Só me restou desta vida, rodeio, cachaça e moda de viola. Vaguinho animal, 8 segundos, é o limite. Abriu, 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 abriu o tempo, meu corpo inteiro ameaçou, lutando azul. Olha só, bateu, rodou, acupou E a chute, a chute Bom galera do Vaguinha Animal A gente está sempre que tem as novidades do rolê A gente traz diretamente aqui para a tela do SBT interior Para o programa Vaguinha Animal 8 segundos é o limite Um dos grandes animadores de Arena do Brasil O Palhaço Furufo, todo mundo conhece Mas hoje, aqui em Turiuba Ele está trazendo uma novidade gigantesca Vocês vão ter noção do tamanho dessa novidade Que ele vai trazer agora não só para a Arena de Turiuba Mas para as arenas de todo o Brasil de Rodeio e Feiras Agropecuárias Furufo, qual é essa novidade gigantesca que vocês estão trazendo para cá? É uma gigantesca, uma grande, imersa, gigante, gigante Confesso que eu estou curioso Você está curioso junto comigo? Então apresenta para a nossa novidade Está aqui, Vaguinha, pertinho Rapaz, meu, você vem cá Mas diz uma coisa, você falou gigante Você é o Furufo, esse daqui É o Furufinho Para um pouquinho da sua história, para as pessoas te conhecerem Junto com o Furufo, levar vocês não só para a nossa região aqui do SBT Essas 200 cidades, mas para todo o Brasil Eu comecei com a equipe do Veto, país com fumaça Aí por alguns decorridos que aconteceram ao longo dessa trajetória Aí eu acabei parando um pouco, dando um tempinho com eles E acabei que parei, definitivamente E comecei com o Furufo Vai ser o batismo aqui hoje Vai ser o batismo, que agora vamos dar para a frente para a Mió, graças a Deus Você vai matar esse menino ainda Você vai fazer algum atrapalho Põe ele na garupa lá do Duglinho, põe lá O Furufão e o Furufinho Isso aqui junto com o Vaguinho Preparem-se Alô galera, aqui é o palhaço Furufo Aqui é o palhaço Furufinho Estamos no programa do Vaguinho O ANIMAL Alô Ele sentou, abriu a ponteira no caixa, no caixa 2 Retro pra cara e fora do jinguinho, mandando de contra a mão A gente leva Outro pra trás de lambada aí Ajeitou calmas a ele E pra descida Alô amigos do programa Vaguinho Animal Estamos aqui eu, Nelson Azevedo Locutor de rodeio Estamos em Turiúba Edição 2018 Alô Vaguinho Animal Por isso que eu digo Dinheiro não tem, o bonito eu não sou Se quiser gostar do Nelson Azevedo Tem que ser no verdadeiro amor Abriu a ponteira pra ele no Neymar É todo o Duglinho É difícil ele rodando na sua mão Ajeitou a bola, a dedo ele já funcionou O Neymar É do Luglinho Palmas a ele, guarda-se Vamos aí, Elvis abriu Abriu no cascabel, é todo do dentinho da 3B É do cascabel, cacatunhado, no pronxiano, na minha gente agora Contando palmas a ele, para descida aí Parando pra vocês, é no Abril Abriu no Paco Azul É do Luglinho É do Luglinho É do trancheto, no breque seco Vai Zana Isso aqui ó, o homem que carrega a chave da cidade nas mãos Abrindo não só pra Turiu, Turiu e Bensis Mas toda a região O prefeito Durandão trazendo um mega de rodeio Com as maiores montarias, os maiores competidores Shows de nível nacional Eu falo pra você prefeito, se tiver humildade Você faz a festa que agrada a todos Fala pro prefeito, prefeito tem essa receita Porque é o homem que vem da terra, o homem que vem do campo É o homem que cheira a pó Por isso que o prefeito Durandão Tá fazendo essa festa maravilhosa Não só pra Turiu e Bensis Mas pra toda a região, prefeito É, boa noite, Vaguinha Animal É, eu estou, é, é uma festa muito boa Uma festa grande E faz 35 anos que tem essa festa do nosso município E nós não podemos deixar de realizar ela E eu estou muito feliz Porque a expectativa superou Como diz o ditado Ah, o município O Brasil está em crise A crise é a gente que faz Nós temos que acelerar Tirar o pé do chão E não ficar dormindo no ponto não Tem que fazer as coisas pro povo Fazer acontecer Tá de parabéns a SBT, certo? E eu queria dizer que Se Deus quiser, o ano que vem Estamos amanhã novamente E essa festa é do povo Não é do prefeito É da população E por isso nós estamos aqui Mais uma vez realizando esse evento E graças a Deus Foi superada e vai terminar amanhã Vai ser superada a nossa expectativa Uma boa noite, Vaguinho Gente, é o prefeito de Turiúba Fazendo uma das maiores festas Em toda a nossa região Parabéns não só a esse prefeito Parabéns a sua equipe A toda a comissão organizadora Aguarde, gente Porque Turiúba 2019 Vai ser melhor ainda Através dessa fera Prefeito Nandão Aqui, diretamente Turiúba, São Paulo Para o SBT Interior Programa Vaguinha Animal 8 segundos É o limite Rádio